Bora que bora, meu povo lindo. Estou eu aqui a caminho da roça em busca do tomate. Estou eu aqui no caminhão, estou indo para a roça. Vamos lá. Estarei chegando na roça à noite. Amanhã às 7 horas da manhã já estou carregando e vou mostrar o carregamento do tomate para vocês, tá bom? Agora vou descer aqui que eu vou ali na farmácia pegar um remédio. Estou a caminho da roça em busca do tomate. Amanhã vocês vão ver como que carrega o tomate na roça. Aguardem aí, meu povo. Tá bom? Estarei lá mostrando para vocês. Deu marinheiro, né? Essa é a manela do meu espiritório. É. Olha que linda, hein? Que bonito. Olha lá onde. O pessoal pescando, olha que delícia. Com o peso que ele está, imagina para subir aquela subida. Dá para ir direto, olha lá. Será que vai subir? Esse carro sobe com mais peso, né? O caminhão mais forte. Esse aqui é interpulado. A gente tem que pegar... A panela da Eliar, que é a fábrica, né? A panela do pessoal. É. Olha, pessoal. O tomate aqui no chão, nos pés. Olha que coisa mais linda, olha. Que coisa linda. Olha aqui, gente, olha. Vim aqui no chão para mostrar para vocês. Olha, nos pés. Olha que coisa linda. Olha a roça. Olha. Vai embora. Nosso caminhão já está carregado ali, olha. Já estamos indo para a fábrica. Olha que lindo os tomates, gente. Olha aqui. Olha que coisa mais linda, olha. Olha. É lindo demais. Olha só. Fartura. Catando aqui, aqui no chão, que monte, olha. Isso é uma fartura, gente. Isso é uma coisa linda, olha. Só tomate. Nosso caminhão já está carregado ali e nós já vamos partir, olha. Vamos para a fábrica para descarregar. Olha, o caminhão está ali, olha. Meu esposo está indo andando ali, olha. Nós já vamos pegar a estrada. E aí E aí E aí Obrigado por assistir.